Fala aí galerinha, aqui é Zaka da V8 Filmes e hoje o vídeo vai ser diferente, viu? A gente vai fazer um review sobre esse aparelho aqui, esse Multimídia Retrátil Hansei SD2026BT Eu tô com o aparelho há mais ou menos 4 dias e você não acha na internet muito sobre ele Só tem um vídeo mostrando umas coisas de paisagem e tal Então eu resolvi fazer esse review pra quem tá interessado em comprar, eu gostei muito, viu? Eu já deixei a tela aberta, a tela retrátil dele aberta o tempo inteiro Pra tá evitando do abre e fecha, essas aqui são as opções dele Vamos começar aqui, que ele tem rádio, né? Eu não uso muito rádio, meu carro não tem antena Mas pra quem gosta, ele tem 6 memórias de rádio Tem essa função aqui de pesquisa, que você segura aqui e aí ele procura E aí você registra a rádio aqui, ó, quando ele para você salva Cadê? Você salva a rádio E aí depois você pode ir já passando Pra quem gosta de rádio, isso aqui é muito legal O meu carro não tem antena, então ele não tem... não sai som Aqui é TV digital, mas precisa de um módulo pra ligar essa TV digital Ele não vem integrado já no aparelho É... por isso o meu não tem Temos aqui câmera de ré O meu carro não tem, só tem sensor de ré Mas tem aqui câmera de ré Quem quiser É... USB, vamos lá no USB, galera O USB dele é legal que não é aqui na frente É uma extensão Então você... eu coloquei aqui no porta-luva Pra ficar escondido Isso aqui é um botãozinho que eu coloquei também Pra... quando eu for ficar um período muito grande Sem usar o carro Eu desligo o... eu desligo o aparelho todo Pra ele não puxar a bateria, não descarregar a minha bateria É bom na hora você... E outra, quando eu desligo na chave ele também não desliga Fica ligado direto Quando você estiver pedindo pro... Quando você estiver instalando, pedir pro instalador colocar isso aqui Ligar direto e colocar o... o... a energia aqui Beleza? Vamos lá, vamos ligar aqui Deixa eu... deixa eu dar um pause aqui pra ligar o... 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 USB Pera aí Pronto, USBzinho ligado É só... encaixar aqui Eu não podia usar as duas mãos Vamos lá Ele tem uma parte de USB bem completa Que você pode colocar Tanto por... Você pode ir por pasta Você pode ir aqui Pesquisa dentro da pasta Você pesquisa individualmente a pasta que tá no... 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 no pendrive Isso é muito legal, você passa por pasta Então eu separei aqui É... Separei MP3 Boto o MP3 aqui sem direto autoral Pra não dar problema Você dá o MP3 aqui, ó Clicou, ele abre E aí começa a tocar, ó Ler rapidinho Na hora Deixa eu entrar aqui pro grave É muito legal isso aqui, ó Você abre aqui Você tem um equalizador de 10 bandas Então é como se você tivesse um compressor aqui Um... um processador de áudio digital no seu carro Já integrado Então você tem da faixa 31 Hz Até 16 kHz Aqui pra você dar O... o... a sua personalização E tem alguns presets Tem a função load, né Pra reforçar os graves e os agudos É... Temos aqui o balanço, né E o fade Que você joga o som mais pra frente Mais pra trás Mais pra um lado Mais pro outro Ele vem com quatro saídas É... RCA Não é? LR Quatro saídas E mais uma saída dedicada só pro sub O meu sub off, no caso, tá com essa saída dedicada Então aqui você pode dar ganho no sub Deixa eu botar um trecho da música aqui Que... Que vem a grave Aí, ó Você dá ganho no sub E você tira o ganho do sub todo Só pôs nas portas agora Legal? Vamos lá Vamos aqui Pra outra pasta Rapidinho pra o vídeo não ficar longo Vídeoclipe Você baixa... Você baixa do seu... Do seu YouTube Vídeos direto de MP3 Não precisa converter pra Diviqs Como são os aparelhos pra unir Isso é uma vantagem dele É direto Baixou do YouTube Bota no pendrive E acabou Vamos mostrar aqui, ó Baixei esse vídeo do YouTube aqui Aquele videozinho do... Do final do Velozes e Furiosos Deixa eu baixar aqui pra não ter direito autoral Faz aqui, ó Ó Tá ligado? Baixou aí, pai Jogou Não tem agonia É isso aí mesmo E aqui Pra você fazer uma viagem Alguma coisa que você vai ficar Muito tempo no carro Tem criança no carro e tal Você pode baixar filmes também Bota no pendrive MP4 Sem agonia Sem precisar converter nada Vamos aqui, ó Vou ter aqui só... Só de sacanagem aqui Pra galera que curte Ó Essa musiquinha Você tem um cinema ali no carro, pai Hehehehe Então Vou adiantar aqui, ó E é rápido, pai Ó Som de cinema Legal, né? Ia ficar assistindo aí, né? Mas vamos lá Pra o vídeo não ficar longo Tem muita coisa pra mostrar Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Vamos voltar aqui Para de trabalho É... Vamos lá Aqui Vamos pular o Bluetooth agora Vamos falar sobre isso aqui Isso aqui não tem no meu carro Mas é comando de... Comando de... Comando de volante É... Subir, descer Volume e tal Tudo pelo volante aqui Meu carro não tem Aí tá desligado por enquanto Ele tem duas entradas AV No caso, se você quiser botar um... Ele não tem entrada HDMI, né? Mas ele tem entrada AV Então dá pra botar um conversor De HDMI E você botar um Chromecast, por exemplo Né? Se o seu celular não... Não... Não espelhar Porque eu vou explicar rapidinho Sobre o espelhamento depois Vamos pro Bluetooth E aí você vem aqui, ó Bluetooth Liga o Bluetooth do celular Aí ele vem aqui SD 2026 Aperta Pareamento Ele pede aqui Pra você dar OK Deu OK Já aparece lá, ó Vamos botar aqui Já apareceu Já tava mais ou menos pareado Mas é rápido Mas é rápido Aí aqui, pai Você tem... É... Chamadas Você pode fazer o... A sincronia da sua agenda Você faz a chamada por aqui mesmo Você liga Disca aqui o... O número E dá o play A pessoa ali ouve direitinho Já fiz os testes Você ouve a pessoa A pessoa ali ouve Tem um microfone aqui, ó Tem gente que não gosta desse microfone Mas isso aqui é maravilhoso Porque Você Fala Você tá aqui no volante Você fala próximo ao microfone A pessoa ali ouve Tem muitos carros que vem com o microfone aqui E você não ouve Aí já tá até tendo uma chamada Não vou... Vou atender não É... Vamos lá Vamos pra próxima opção Que foi um dos motivos que eu comprei Esse som O bluetooth dele Já é no próprio aparelho Não precisa botar adaptador Então você pode dar o play Aqui Tá vendo? Isso aqui Tá no Spotify Pronto Aí aqui você dá o play, ó Tá vendo? Você passa a música aqui, ó Você volta Então, galera Você faz isso tudo aqui pelos controles Não precisa de agonia Você equaliza aqui também Entendeu? Muito bacana Agora vamos aqui Vamos às opções dele Deixar o espelhamento por último Vamos aqui às opções dele Ele tem É... Região do rádio e tal Blackout é pra Com o tempo ele apagar a tela Né? Mas eu deixo desativado Deixo a tela sempre acesa Dime é pra controlar O brilho da tela, né? A claridade Bip Pra ficar bipando Quando você aperta Calibração da tela Isso aqui é muito legal Você controla É... Abertura e fechamento Da tela manualmente Não é aquela coisa de Ah, você abriu Você ligou o carro Ele abre a tela Quando você desligou Ele fecha Não Você controla A tela fica aberta o tempo todo Só abre e fecha Quando você Comanda aqui Pelos botões Ele tem alguns botões físicos As opções são poucas Mais atende Entendeu? Aqui abertura e fechamento Da tela É... Controle, né? De... Controle de... De... Tilt, né? De abre e fecha Só tem uma ressalva Com isso aqui É que ele não tem Aquele controle De profundidade Ele não... Não chega pra frente Nem chega pra trás Ele só baixa e sobe Isso é ruim Pra alguns carros Que nem o meu caso Que o carro Ele tem Essa parte do Dundin Mais pra dentro Eu vi que no... No Uno No quadradinho É assim também Tem alguns carros Que é assim também Isso é péssimo O meu caso Eu tive que fazer Uma pilotagem aqui Pra esse... Pra esse... Esse DVD retrato Entrar Eu tive que tirar Os botões Esses botões grandes Originais E colocar Isso aqui É tampa cega De vidro elétrico Eu consegui achar No diâmetro E no... E na cor Mais ou menos Combinando com o painel Deixei esse botão aqui É... Usual, né Pra você controlar A velocidade Do ar-condicionado E eu tive que fazer Isso aqui Pra eu conseguir É... Em nome da estética Que o aparelho Não ficasse Da metade Pra fora do painel Então Isso aqui É um ponto negativo Dele Que ele não tem Aquele controle De... Profundidade Mas pelo preço Eu paguei 580 reais Nesse aparelho Por essa faixa De preço Com todas as opções Você não acha Aparelho novo Você só acha Aparelho Usado Que é aquela loteria Aparelho antigo De 2013 Tem aparelho De 2011 Imagina Quantas vezes Ele não já abriu E fechou De lá pra cá Desde o seu... Desde sua fabricação Então eu não quis Comprar usado Porque é muita dor de cabeça Se isso aqui Vier a dar defeito Então vamos lá Vamos agora Para a cereja do bolo Vamos fazer O smart link dele Vou pausar aqui Só pra conectar no... Conectar aqui o cabo O celular Aqui no USB dele Pera aí Pronto Voltamos Celular conectado Temos aqui Fazer algumas opções O meu celular É um android Você abre aqui O smart link E aí você Seleciona aqui android Aí ele vai lhe dar Algumas Instruções aqui Você tem que Entrar na parte De opções Do celular Aí você vem cá embaixo Na parte de Sobre o telefone Você vai desbloquear Uma opção dele Que é pra liberar O USB Pra se comunicar Com o rádio Você vem aqui Informação de software Número de compilação E fica clicando Algumas vezes Aí você vai abrir O modo desenvolvedor Você volta Aqui ó Opções de desenvolvedor Qualquer aparelho Com espelhamento Você vai ter que fazer isso Pode ser Bionic Qualquer um Aí você vem descendo aqui Depuração USB Ele desbloqueia A comunicação Com Com dispositivos externos Dá ok Então galera Depois de fazer Aquelas opções De depuração USB Desbloqueio e tal Você Com o celular conectado Você já tem aqui O espelhamento da tela Então aparece esse botãozinho Aqui Ele inicialmente Ele vem aqui Assim ó É imitando mesmo O formato É vertical da tela Você coloca na horizontal Se você preferir E aqui você tem as opções De botão do celular De voltar De paginação De home E aqui você coloca ele Na horizontal É Você pode usar aqueles aplicativos De É Veicular né Que lhe dá os atalhos Eu não tenho instalado aqui Mas você pode usar E você Pode usar o Google Assistant No caso do Android Que você fala assim Por exemplo Ok Google Spotify Aí ele abre automático Abrindo Spotify Já tava tocando aqui Naquela hora Que a gente colocou Aze Aí a gente ficou Abrindo Aze E aí abre o Aze E você coloca o endereço Por aqui ó Pra onde É Aqui eu acho pequena Essa tela Pra você ir com o dedo A depender de quem De quem De quem tiver o dedo Você pode usar Aquelas canetinhas Se você quiser fazer aqui Então você faz no celular E usa A tela do Da multimídia Somente como Como Ampliação mesmo Da tela do celular E aqui você volta Você volta E é isso aí É Meu Minha opinião É que é um Ótimo aparelho Tem os seus pontos negativos Como eu falei Que é a questão de De Profundidade E tal Tem outro ponto negativo Que eu lembrei agora Que é assim Esse aqui é um S7 Esse é aquele USB Mais antigo USB comum Deixa eu mostrar aqui Esse é o USB comum Né O meu celular De uso pessoal É um S9 Deixa eu mostrar aqui Que já é diferente É O celular que eu tô usando É Ele é USB tipo C O meu celular Não identificou aqui Parece que Esse Esse espelhamento Ele não aceita Celulares com USB tipo C Que são A linha mais nova Se o celular for Esse USB aqui Comum Você vai conseguir Espelhar tranquilamente Esse é um ponto negativo Em minha opinião E com relação Ao zoom Que eu tive que fazer Toda esse Essa aparelhagem aí Mas é um aparelho Muito bom Pelo preço que eu paguei Né Ele não custa nem Nem a metade De um aparelho Da Pioneer Que hoje é A mais famosa No mercado E você tá com O aparelho completinho Entendeu Com Bluetooth Com USB Com MP4 Com espelhamento Com Com TV Aceita Aceita comando De volante Aceita câmera De ré Tem mais Entradas De vídeo Se você quiser Tem O Controle Aqui Das bandas Tem tudo isso Tudo num aparelho Só Então você não precisa De todas aquelas Adaptações Aquela aparelhagem Toda Pra tá com Multimídia Completo Belezinha Espero que tenha sanado Algumas dúvidas Que tenha esclarecido A galera E a gente fica por aqui Valeu pessoal Tchau